Boa noite, Wesley. Boa noite, queridos ouvintes da Focus News. Hoje nós vamos voltar a um tema que tem que ser já praticamente recorrente no Focus News com relação àquilo que nos abala muito, particularmente para aqueles que vivemos nos Estados Unidos, que é a inflação. Bom, os senhores devem se lembrar e agradecer à Focus News, que seguramente foi o primeiro órgão que enfatizou que a inflação iria acontecer. À época, muitas pessoas discordaram e acabaram dizendo que haveria exagero por parte do noticiário em afirmar que a inflação iria começar a aumentar. Em uma segunda fase, as pessoas passaram a dizer que a inflação seria apenas temporária, ela não iria afetar de alguma maneira a vida da pessoa que mora nos Estados Unidos. E o Focus News divulgou a ideia de que realmente não era temporária, infelizmente, era real. E quando a gente tem um problema e conhece e se defronta com ele, mas se prepara para ele, logicamente esse problema fica menor, fica inquadrável. O que é que nós temos hoje? Nós temos uma inflação de 7,5%, é a maior inflação dos últimos 40 anos nos Estados Unidos, e essa inflação não é medida apenas pelos 7,5%. Ela é medida de forma diferente para cada uma das pessoas, de acordo com aquilo que ela gasta e onde gasta. Logicamente, quem vive do seu veículo, que tem que se transportar de uma maneira significativa, é, logicamente, o custo do combustível dobrou de preço no último ano e vai continuar subindo, porque os Estados Unidos equilibrava o custo do combustível até o ano passado, até o ano retrasado, aliás, em função de ele ter se tornado superavitário na produção de energia. A partir do momento que ele se tornou dependente novamente da importação desse produto, e agora a gente sabe com os noticiários da imprensa que o principal fornecedor do petróleo para os Estados Unidos e a Rússia, o Brasil e os Estados Unidos, de alguma maneira, estão financiando a guerra contra a Crânia. Então, isso provavelmente vai exacerbar os preços, mesmo que a curto prazo possam haver algumas manobras, mas vocês viram que a liberação da quantidade de petróleo das reservas estratégicas dos Estados Unidos dá para abastecer os Estados Unidos por dois dias, ou seja, nenhum significado. Bom, voltando ao tema da inflação, certo? O que nós temos? A inflação também é muito diferente para aqueles que vão ao supermercado. Dependendo do que as pessoas costumam consumir no supermercado, ele pode ter o preço dele aumentado entre 40% a 70%. Ora, se uma boa parte da despesa do mês for em comida, em alimentos, seguramente a inflação tem um peso muito maior que os 7,5% propagado. O terceiro ponto que eu quero destacar é a questão do FED. O FED, como passou a ser um órgão mais político e econômico, ele está aliado com o governo no sentido de não deixar cair o desenvolvimento econômico e, principalmente, a questão da geração de empregos, ele já está novamente postergando a entrada dos juros para coibir a inflação. A consequência disso é que a inflação seguirá subindo e afetará a cada um de nós de uma maneira diferente. Quais são as nossas recomendações básicas para isso? No que diz respeito ao supermercado, nós temos que começar a comer aquilo que é da estação, de maneira a que possamos baixar o custo do supermercado. Seguramente, nós vamos ter que mudar alguns hábitos alimentares de forma a que a gente possa gastar menos no supermercado do que a inflação. Em vez de gastar 40% a mais, quem sabe conseguimos reduzir para 25% a mais, mas haverá esse custo. Em segundo lugar, nós temos que ver das nossas despesas, como é o caso do combustível, de que maneira a gente pode diminuir o consumo, fazer grupos, pools de pessoas para poderem se deslocar, também evitando um custo muito grande no consumo de gasolina nos nossos carros. Em terceiro lugar, o que eu mais, logicamente, vejo a preocupação dos nossos queridos cidadãos é com relação à residência. Nós teremos, e já estamos tendo, um aumento do mortgage, então recomenda-se que se fixe esse valor, esse percentual, esse juros do mortgage, o quanto antes, de tal maneira, ainda aproveitar uma fase em que o mercado está negativo, a inflação tal, o dobro do valor do mortgage, então, em algum momento, o mercado se equaliza, ou pelo menos se aumenta, e aí será um aumento de 5% a 8%, provavelmente 9% no valor do mortgage ao ano. E, por outro lado, nos afeta no ponto de vista dos alugueles. Nós temos visto que as pessoas, de alguma forma, passaram a pagar muito mais de aluguel e passaram a pagar muito mais a partir de agora. O aumento do aluguel aqui no sul da Flórida foi de 50% a 100% em alguns locais. Então, vale a pena a gente procurar alternativas, seja um local mais barato, seja um lugar não tão demandado, seja uma residência coletiva, quando for possível, e assim sucessivamente. Enfim, a inflação está aí, ela não vai baixar, e é muito importante que a gente adote medidas adequadas para cada tipo de gasto que nós temos. Temos que nos precatar. A defesa contra a inflação é a cautela individual. Por favor, leve em conta isso para o bem-estar de cada um dos nossos queridos conterrâneos brasileiros que vivem na América. Uma boa noite.